Lúcio Costa e Oscar Neymar nunca poderiam prever isso. As largas avenidas, de repente, pareciam vielas quando surgiu ao longe, rompendo na esplanada dos ministérios uma misteriosa carga que quebrou a rotina dos servidores. Como um avião, foi penetrando pelo planalto central, e era de fato em direção ao Congresso Nacional que lhe rumava. Mas transpôs direto as orelhas do povo, a côncava e a convexa. Sumiu! Palácio da Justiça? É o ômega do ministro! 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 É o ômega do ministro!